Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão idiomática, a bad hair day. Let's get started! Se você está tendo um bad hair day, tudo parece estar dando errado para você. Repita as frases em inglês. A pobre sua está de mau humor. Acho que ela não está tendo um dia muito bom. Eu sabia que eu não teria um dia muito bom quando meu carro não ligou. O chefe deve estar tendo um dia péssimo, porque ele está gritando com todos que vê pela frente. O que eu fiz para aborrecer a Marta? Nada, ela só está tendo um dia ruim. O meu computador está tendo um dia ruim. Press taking. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre de dar like, de compartilhar com seus amigos, de assinar o canal. Practice everyday. Until next time! će tê 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 tê... Obrigado.